A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas irmãs. Tudo bem com vocês? Estou passando aqui no canal da nossa irmã Beatriz, pedindo pra você ir lá no meu canal, se inscrevam lá, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe os vídeos. Aleluia, Santo Deus, que vai ser benção para as suas vidas, amém? O meu canal é G Carvalho, entram lá que vai ser benção em nome do Senhor Jesus, amém? Oi, meus amores, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, meus amores, iniciando mais esse vídeo, mais esse vlog aqui neste canal, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês um pouco do nosso dia, tá bom? Espero muito que vocês gostem, tá bom? Vou estar mostrando um pouco da minha rotina aqui de dona de casa, vou estar primeiro escovando os dentes, né? Escovando os dentes e depois, no caso, escovando os dentes, né? E vou dar uma arrumadinha aqui no meu cabelo, que eu fiz ontem uma trança meio doida, não sei fazer, mas eu fiz uma trança meio doida pra... porque eu lavei o meu cabelo ontem e... pra não ficar pingando muito, né? Eu fiz essa trança. Então, vou dar uma arrumadinha aqui, vou escovar os dentes, vou ficar com essa roupa mesmo, tá? Vou ficar com essa roupa aqui mesmo, tô com uma saia, primameia no pé, é... vou gravar pra vocês a rotina, né? De limpeza aqui em casa, vou organizar, tem algumas coisas aqui pra me organizar, tá bom? E eu vou estar mostrando pra vocês. Acompanhe, meus amores, e você que caiu aqui de paraquedas no canal, convido você a se inscrever aqui no canal, comentar aqui embaixo ideia de vídeo, o que você quer ver no canal nesse final de ano de 2023. E é isso, meus amores, deixe aqui nos comentários um comentário pra mim, tá bom? Vou estar dando um amei no comentário de vocês. E é isso, meus amores, bora-se embora, vou escovar os dentes, acompanha aí, tá bom? Não vou falar mais nada agora. Agora vocês acompanhem o vídeo, tá bom, meus amores? E é isso, meus amores. Antes, aí fui ali, peguei a escova de dente, a pasta de dente, pra mim já escovar os dentes, né? Iniciar escovando os dentes, né? Cuidando um pouco da salubridade da pessoa aqui, né? Enfim, daí escovar os dentes e arrumar o cabelo, né? Aí tava ali escovando os dentes, começar o dia já escovando os dentes, lembrando que aqui já era umas uma e pouquinho, né? Não, meio-dia e pouco, se eu não me engano. A gente almoçou, era uma hora. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo que a gente almoçou uma hora. Mas aí já era umas meio-dia e pouquinho. Meu esposo trabalhou de madrugada, aí chegou de manhã e eu... é... vamos sair do horário também. Fui logo ali, né? Meus amores, guardando já a escova, né? E a pasta de dente, colocando no seu dedo no lugar. E... enfim. Aí já fui ali guardando pra partir pro cabelo. Fui ali, né? Já peguei meu potão de creme. Já peguei um pouquinho de creme, né? Pra tá colocando ali no cabelo. Joguei e já espirhei um pouquinho, borrifei um pouquinho de água, né? No cabelo pra poder... Pra poder tá amolecendo ali já o cabelo, né? Pra mim tá penteando. E... fazer a trancinha doida minha que eu faço, né? Só pra ficar dentro de casa. Porque às vezes eu enjoo de ficar de coque no cabelo. Então, já fui ali logo penteando, né? Deixando de lado ali, pra mim poder começar a fazer minha trança doida, que eu nem sei fazer. Mas é sobre. Eu faço mesmo só pra mudar um pouco o visu, porque às vezes eu enjoo de ficar de coque. E a trança de lado, assim, eu gosto. Mesmo que fique estranha, eu gosto. Aí eu fui ali já fazendo a trança, né? É... parece que eu tô fazendo bem... bem facinho. Parece que eu tô fazendo rapidinho, mas não é. Porque realmente tá corrido aí pra vocês. Mas eu demoro pra fazer essa trança doida, que eu nem sei fazer direito, né? Mas é sobre. É... aí foi ali, né? Terminando já. Tava bem embaraçadinho já meu cabelo, sendo que eu lavei ontem. Mas é sobre. É... dormir de trança, né? Aí já peguei ali o rabicom. Pra tentar finalizar já a trança ali. Pra poder... ficar tudo bonitinho. Eu amo, gente, colocar essas trancinhas. Mesmo que, tipo, assim, fica meio estranha. Olha ali, ó. Ficou até pequeno meu cabelo com a trança, mas tudo bem. É sobre isso. Ficar dentro de casa mesmo, fazendo serviço de casa. Então é sobre. E é isso, finalizei. Tô ali me exibindo pra vocês. Pronto, meus amores. Já finalizei aqui, ó. Finalizei a trancinha, ó. Eu não sei fazer muito bem, ó. Mas eu fiz pra mudar um pouco. Deixar ele um pouquinho mais assim, né? Meio diferente agora. Deixei assim. Porque às vezes eu fico só de coque. E meio que, vamos dizer assim... Eu já enjoei. Então, mesmo que não fica bonitinho assim, ó. Eu preferi deixar meu cabelo assim. Gente, olha, meu cabelo tá com caspa. Ó, se vocês souberem de algum shampoo, sei lá, que acabe com caspa, gente. Me indique aqui nos comentários, tá? Que eu tô com caspa. E, enfim. Olha que bonitinha que eu fiquei. Eu sempre apareço aqui de coque, né? Hoje eu mudei. Coloquei trancinha. Então, meus amores, eu vou mostrar a rotina de casa aqui. Vou tá limpando a louça, né? Limpando as coisinhas aqui. E vou tá mostrando pra vocês, tá bom? Vou até acender a luz aqui. Porque aqui tá bem escuro. Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Porque o tempo hoje não está, né? Com sol, tá com chuva. Então, eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. E bora-se, bora arrumar essa casa. Dar uma boa organizada aqui, tá bom? E é isso, meus amores. Se acompanhem. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Então, meus amores, olha o tempo. Como é que tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas tá chovendo. Ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Porque, real, não tá aparecendo o que tá chovendo aí no vídeo pra vocês. Mas tá chovendo, olha. Tá chovendo, ó. Tá bem em chuva. O corredor tá todo molhado, ó. Vou ter que lavar aqui essa semana. Eu vou mostrar pra vocês. Vou lavar até lá o final do corredor. E, enfim, vou dar uma boa lavada aqui, né? Essa semana. Essa semana. E daí eu vou tá mostrando pra vocês. Eu dando uma geralzinha aqui. Eles também vão terminar a minha lavanderia, né? Tão quase, né? Terminando as coisinhas da minha sogra ali. Aí vão terminar a minha lavanderia também. Vai ficar boa, né? Pra mim tá lavando roupa lá. E colocar minhas coisinhas de lavanderia lá. Tô tão feliz, gente. Tô tão realizada. Né? Que eu vou ter uma lavanderia pra tá lavando roupa, né? E é isso, meus amores. Aí eu vou tá mostrando pra vocês agora a rotininha, né? De dona e casa pra vocês. O tempo tá chuvoso agora. Deu pra ver, ó? Tá chuvoso. E é isso. Eu vou organizar as coisinhas aqui pra dentro de casa. Tá tudo bagunçado mesmo. Tudo revirado. Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Como tá agora, meus amores. Tem até saco de lixo aqui, ó. Pra mim jogar. Que eu não joguei porque começou a chover. E eu deixei aqui no canto. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Meus amores, olha como é que tá a minha cozinha. Ó, tá tudo bagunçado. Tem coisa aqui em cima ainda. Aqui onde eu fiz pão. Pela primeira vez eu fiz pão. Ó, ficou pequenininho, mas até que ficou gostoso, sabe? Aí, a minha... As bagunças tá tudo aqui ainda, ó. As baguncinhas tá tudo aqui. Ó, tem louça pra lavar. Tem lixo ali, ó. Pra mim tirar fora. Fora fogão pra limpar também. Que tá tudo gordurento. Ó, tudo gordurento. Tá tudo bagunçado aqui. Coloquei essa centrifica aqui também. Tá estragada, mas eu coloquei pra cá na cozinha. Porque lá no quarto, lá, eu acabei colocando... Acabei arrumando lá e... E trouxe essa centrifica pra cá. Pra depois eu colocar lá na lavanderia. Que eu vou comprar uma nova. Uma minha centrifica nova. Que essa aqui quebrou. Aqui, ó. Ela se desmontou inteira, gente. Não dá pra vocês verem, mas enfim. Tá bem estragada. Aí, minha cozinha tá assim, gente. Tá uma bagunça aqui só. Mas bora organizar isso aqui? Bora, bora, sim, bora. Tem tudo isso aqui pra mim organizar, tá? Vou mostrar as outras coisas pra vocês aqui. Tá? Que eu vou também tá organizando. Vou mostrar pra vocês também o banheiro. Que eu vou tá organizando, tá? Porque tá uma bagunça mesmo. Tá bagunçado meu banheiro. Então, vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Meus amores. Então, tá assim, ó. Parece que tá organizado, mas não tá. Meu banheiro tá bem sujo. Tá? Ó, tem até um banco ali. Que eu tinha pegado esse banquinho pra colocar lá dentro do box. Pra mim sentar aí da banho na minha cachorrinha. Ó, tem até um sutiãzinho da Fia aqui. Que ela tinha tomado banho. E agora ela tá me pedindo pra usar sutiã, gente. Pensa, minha Fia tá crescendo, meus amores. E eu vou ter que tirar aquele banco dali, né? Porque eu peguei só pra mim ir da banho na minha cachorrinha. O lixo nem se falha, minha Fia. Tá cheio de lixo, ó. Tá cheio de lixo. Parece que tá limpo, mas não tá. Aqui eu vou ter que colocar uma lâmpada também. Porque esse cantinho aqui é meio escuro. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não tinha mostrado o banheiro pra vocês ainda, né, meus amores? Ó, deixa eu ligar o flash pra mostrar pra vocês. Ó. Esse cantinho aqui, ele é meio escuro. Onde fica o lavabo, né? Então, a gente vai ter que colocar uma lâmpada aqui. Enfim. E assim. E aqui eu vou mostrar pra vocês também. Isso aqui é sujeira, tá? É sujeira de terra. Sujeirinha. Que tá saindo dali do buraquinho do encanamento do vaso. Tem até um pano aqui, ó. Em volta, meus amores. Que o rapaz colou um negócio aqui em volta do vaso. E vazou. Mesmo assim. Aí, se descolou tudo. Eu não sei o nome da colinha que vai em volta do vaso. Mas se descolou todo. E a gente vai ter que colocar outra colinha aqui. Aí, fica vazando terra. E sujeira. Aí, eu vou ver se eu dou uma boa limpada aqui também. Tá? O meu box nem se fale, minha filha. Tá tudo sujo. Não parece no vídeo. Mas ele tá bem sujo. Aqui dentro nem se fale também. Tá muito sujo. Eu preciso lavar isso aqui. Lavar as paredes. Tá tudo sujo mesmo. Ó o chão. Que sujeira. Tá tudo sujo, gente. Sujeirinha. Cabelo. Tá sujo mesmo. De verdade. Quase uma semana sem lavar mesmo o banheiro. É... Só no básico do básico. Então, vamos organizar isso aqui também. Que não dá pra deixar assim também, não. Então, vamos organizar tudo isso aqui. Vou tá lavando o banheiro também. E vou mostrar pra vocês. Por enquanto, eu vou fazer outras coisas ali. Depois, eu volto e lavo o banheiro. E mostro tudo pra vocês. Amores, antes de eu... De eu começar com as coisas aqui. Eu vou tá esquentando o almoço, né. Deixa eu ver que horas são agora. São exatamente... Deixa eu ver a hora aqui, meus amores. 1h34. Então, vou tá esquentando o almoço, né. Tem arroz e tem feijão. Aí, eu tenho que fritar uma linguiça também. Que eu vou ter que pegar na geladeira. Pra tá podendo fritar. Pra gente comer. Porque... É... A gente já tem que almoçar, né, meus amores. É... Minha esposa trabalhou a madrugada inteira. Então... Eu... Por isso que eu tô almoçando tarde hoje. Que ele chegou e descansou. Então, eu vou fazer essa linguiça aqui, tá. Vou fazer... É linguiça toscana, né. Ela é bem gostosa. Eu vou fritar ela. Pra gente comer de almoço. E é isso, meus amores. Vou fritar aqui. Vou banhar pra fritar. Enquanto eu vou fazendo as outras coisas. Olha, meus amores. Essa aqui é a linguiça. Paguei R$11,81 nela. Bem boa. Eu vou pegar a frigideira e a faquinha pra tá cortando. Aí, meus amores. Fui logo ali já, né. Tirando a linguiça dali do... Do recipiente. Pra mim poder tá... Cortando, né. Meus amores. Eu não vou tá fritando ela toda. Então, eu vou fritar... Comei, eu, meu esposo e minha filha. Eu vou fritar uma pra cada um. E vou... Tá cortando, bem derrubando no chão, meus amores. Dá bem que caiu virado assim, né. E... Eu vou tá... Eu vou tá tirando essas três, ó. Essas três e vou fritar três. E vou guardar o resto aqui. Pra colocar na geladeira pra gente jantar depois. Ou sei lá. Porque é só nós, né. Então, eu vou fritar uma pra cada um e já tá bom. Fui logo ali, né, meus amores. Pegando a frigideira pra tá fritando a linguiça, né. Pegando ela pra lavar, né. Que ela tava bem gordurenta. Tava cheia de gordura. É... Vou tirar pelo menos o básico da sujeira dela. Porque... Eu preciso com urgência, né. Pra fritar a linguiça já. Pra gente já estar almoçando, né. E tava ali raspando ali. Pra tentar tirar um pouco do excesso da sujeira, né. E é isso, né, meus amores. E é isso. Daí tava ali enxaguando já. Passando bastante sabão pra tirar a gordura. Aí já fui ali e peguei o pano pra secar. Pra ficar tudo check. Pra fritar a linguiça. Fui logo ali pegar o óleo, né. Meus amores, o resto de óleo que eu tinha ali. Pra tá fritando a linguiça, né. É... Peguei já isso que tava aberto. Fui ali, coloquei na frigideira. Não lembro muito bem, mas é sobre. Vou fritar a linguiça assim mesmo. Depois eu areio ela bem. Enfim. Eu tenho que achar meu bombril que eu perdi. Tá no meio da bagunça. Aí já fui ali acendendo fogo, né. Pra poder tá fazendo a comidinha. É... Fritando a linguiça e esquentando a comida. Fui ali, já peguei a linguiça pra apanhar já na banha, né. Pra fritar. Coloquei as três de uma vez. Pra estar fritando, né. Pra gente estar almoçando. Um pra cada um. E foi isso. Peguei já o garfo ali, né. Pra poder tá mexendo a linguiça, né. E ela já tava ali já começando a fritar. E eu já fui ali virando ela, né. Pra poder fritar o outro lado também, né. Depois só vai ficar o arroz e feijão. Pra mim tá esquentando. Pra gente logo almoçar. Meus amores, olha o tanto de batata que eu ganhei da sobra. Ela trouxe uma sacolona de batata, ó. Aí eu vou ver se eu faço frito também. Olha que delícia. Acho que eu vou fazer de noite pra janta. Batatinha frita. Que eu amo. Olha o tanto de batata. Que delícia, né. Vou tá guardando ela aqui. E vou terminar aqui, meus amores. O almoço, né. Já pra gente começar a limpeza da casa, né. A organização da casa. Fui logo ali, né. Pegando o garfo ali já. Pra poder tá vendo a linguiça de novo, né. Dando aquela viradinha de novo, rapidão. Pra finalizar ali já, né. Aí eu já fui arrancando aquele pano ali de cima do fogão. Já coloquei ele pendurado pra não atrapalhar. Aí já fui ligando o fogo pra poder esquentar o feijão e o arroz. Fui logo ali, meus amores, tirando a linguiça, né. Colocando ali já no prato. Que ela já tava boa. Fui arrancando uma por uma, né. Colocando ali em cima do prato. Tava espirrando o banho aqui com medo. Espirra banho no meu rosto. Então, tava bem de longe mesmo. E fui tirando ali, né. Pra gente poder tá almoçando. Coloquei de lado ali já a frigideira. Pra mim poder... É, olha, mostrei pra vocês as linguiças. Gente, ficou bem gostosa. É... Aí já fui ali, né. Fechando ali em cima o prato de linguiça. E já fui ligando o arroz. Pra poder, né. Tá esquentando também, né. Fui logo ali, né. Meus amores, pegando água pra colocar no arroz. Pra poder tá esquentando, né. Aí já fui ali pecando. E jogando ali na água... A água no arroz pra tá esquentando. Pra ficar soltinho o arroz. Aí fui logo ali, meus amores. Tirando aquela bagunça dali, né. Tirando a cadeirinha, né. Que eu tinha trazido pra colocar o celular já hoje. E colocando as formas ali dentro da... E a panela ali dentro do fogão. Já fui logo colocando as coisas de geladeira no seu devido lugar. É... Tirando as bagunças ali de por cima, né. Pra poder... Tá liberando a mesa pra poder tá lavando a louça. Aí fui logo ali, né. Arrastando a mesa, né. Pra poder ficar mais no meio ali. Pra poder tá alcançando ali a louça. Em cima, né. Da... Da mesa, né. Porque vou tá colocando o pano, né. Pra poder... Ali em cima da mesa pra poder tá colocando as louças. Aí fui logo ali já... Colocando os biscoitos. Ali, né. Esses bolachão, né. Doce. Ali dentro do pote, né. Pra tá guardando ali. Que tava já faltando ali no pote. Aí guardei as outras coisas ali em cima, né. Pra tirar a bagunça. Colocando as coisas tudo no devido lugar. Pra não ficar bagunçado, né. Meus amores. Coloquei o açúcar ali também no armário. Meu Deus do céu. Como que tinha coisa em cima desse armário? Eu vou acumulando, acumulando, acumulando. Quando vem ali em cima daquele armário tá cheio de coisa. Tinha até grampo dentro do meu atravesso ali. Mas enfim. Aí fui já pegando um paninho, né. Lavando, enxaguando ele ali. Pra poder tá passando esse produtinho UAU. Ali em cima do meu armário, né. Coltava cheio de poeira. Então passei pra dar um cheirinho também. Levantei as coisas ali. Quase derrubei minha garrafa térmica. Enfim, né. É sobre. Eu sou muito distraída. É desastrada. Quase devolvei a garrafa térmica. Mas enfim. Aí fui ali. Já peguei um paninho seco pra passar ali. Outra panelinha, né. Pra poder secar. Tirei já a garrafa ali. Passei já também um produtinho dentro da minha travessa. Porque ali eu gosto de colocar a garrafa térmica ali, né. Passei na garrafa térmica também. Pra dar uma limpadinha. Pra tirar a poeirinha. Aí fui ali também. Peguei, né. Pra mexer ali a panela de arroz. Mexi já ali. Porque tava já quentinho, né. O feijão. Daí eu só tava soltando mais ali o arroz. Pra se soltar melhor ali. Pra finalizar, né. O nosso almoço. Aí terminei. Aí já desliguei o feijão. Pra poder... A gente já almoçar. Aí fui ali. Peguei um pratinho pra colocar em cima do... Da linguiça, né. Pra não sentar bicho. E é isso. Já tô quase finalizando ali o almoço. Aí já peguei aquele saco de lixo. Pra tá juntando lixo. Gente, como junta lixo em cima da pia. Misericórdia. Aí já peguei ali pra tá juntando lixo, né. Aí já fui logo lá. Juntando, né. Aquela sujeira ali. Pra poder... Tá lavando a louça, né. Gente do céu. Quanta sujeira. Mas enfim. É que eu não tenho lixeira na cozinha. Aí tudo quanto é lixo fica tudo em cima da pia. Ou em cima de alguma... Dentro de alguma coisa. Então. É... Fui ali logo já pegando tudo, né. Tem que comprar uma lixeira. É... Assim que possível já comprar uma lixeira pra cozinha. Aí fui ali. Tirando da sujeira, né. Dos... Das louças. Dentro das louças, né. Pra poder tá lavando a louça. Ai, gente. Ufa. Terminei. Agora é só lavar a louça. Aí fui ali, meus amores. Peguei ali, né. Um pano pra... Tá passando na mesa, né. E já coloquei... É... Pra colocar, né. O pano ali pra... Me tá colocando a louça em cima, né. É... Tava ali escolhendo um lado que tava menos sujo na toalha. Pra mim colocar em cima da mesa. Pra que eu tá colocando... Em cima da mesa, né. Pra poder tá colocando ali as louças pra enxugar, né. Enfim. Bora-se embora. Bora-se embora. Lavar a louça, né. Que, enfim, né. Tem que lavar a louça, né. Pra manter a celibidade da casa. Bora-se embora, meus amores. Aí fui lá, peguei o detergente, né. Porque, meu, eu tinha acabado. Nem coloquei ele no recipiente. E fui ali lavando ali mesmo, daquele jeito. Fui ali, já tirei a... Erguei a cortina, né. Pra cima, abri um pouquinho da janela. Já fui amontoando um pouco a louça ali. Vou começar pelos pratos, né. Tá lavando os pratos ali. Gente, tem muito prato da minha sogra aqui. Vocês podem perceber que eu só tenho um modelo de prato. E tem vários pratos ali dela. Eu vou ter que amontoar um monte e levar lá pra casa dela. Porque tem esse tanto de prato que acumula aqui em casa dela. Aí, gente, tava ali. Meu Deus do céu. Como tem pote dentro dessa casa. E, enfim, a maioria não é meu, né. Eu tenho que devolver pra sogra. Porque, gente, eu não comprei ainda pote de Tupperware. Eu tenho que tá comprando o Tupperware pra mim poder tá guardando bolacha, guardando as coisinhas. Enfim. Tem muita coisa aqui que, às vezes, vem das sogras. Ela mesmo arruma pra mim. Pra mim tá utilizando por eu não ter mesmo. Aí, depois, eu sempre devolvo pra ela depois, né. Mas, enfim, gente. Quanto copo, quanto prato, quanto cuia. É misericórdia. Parece que um batalhão vem comendo na minha casa. Mas é sobre isso. É sinal que temos, né. Pessoas dentro de casa pra comer. Enfim, sinal que a gente temos comida dentro de casa, né, gente. Mas, enfim, meus amores. Quanto copo pra lavar. Misericórdia. É gordura demais nessas louças. Deleta de fundo, meus amores. Se vocês escutarem algum barulho, aqui tá tendo reforma ali na casa da sogra. E também tá aí um caminhão do primo do meu esposo que é aqui do lado, vizinho. Então, se vocês escutarem algum barulho de fundo assim, é isso, tá. Mas, deleta, tá bom. Vou até falar um pouquinho mais perto do áudio aqui pra vocês. Então, fui ali lavando já a canequinha do meu esposo, né. Que é a canequinha do super pai dele, né. Enfim, meus amores. Já fui lavando as criadas, gente do céu. Quanta cuirada, misericórdia. Quanta cuirada suja, né. Mas, enfim, eu amo lavar louça. Então, eu sujo mesmo. Tenho o gosto de sujar pra mim poder depois lavar. Porque eu amo lavar louça. Desde sempre, gente. Desde quando eu era soteiro e morava na casa dos meus pais. Amo lavar louça. Então, eu nem ligo, gente, quando eu sujo há bastante louça. Eu até gosto quando vem gente aqui em casa. Que daí junta bastante louça e eu gosto de lavar. Amo lavar louça, gente. Enfim. Aí, fui ali já enxaguando os copos, né. Enxaguando as loucinhas. Porque penso tanto. Enfim. Já fui ali enxagando os potes. Terminando de enxaguar os copos. Vou deixar algumas louças em cima da piel. Pra mim, tá podendo lavar junto com as louças do almoço. Tô tirando pelo menos o bruto aqui de cima da pia, né. De louça. Porque diminuiu um pouco pra mim poder depois ficar bem pouquinho a louça pra lavar, né. Que eu ainda tenho o banheiro pra limpar. E o fogão. Então, fui ali já enxagando os pratos, né. Pra poder... Ó, esse da minha sogra. Da minha sogra. Esse é meu. Esse é da sogra. Tô falando pra vocês que tem um monte de prato aqui da sogra. Enfim, gente. Vem com bolo, vem com tudo e fica. Vai acumulando, vai acumulando. É o que tem que tá devolvendo lá, né. Aí, já fui enxagando as colheres. Pra gente poder... Tá almoçando rapidão já. Pra mim poder continuar com a limpeza. Aquelas coisas ali... Algumas eu vou deixar ali em cima da pia mesmo. Pra mim lavar junto com as louças do almoço. Então, é sobre isso, meus amores. Olha o quanto brinquedo que tem da fia em cima da pia pra mim lavar. Ai, meu Deus. Já basta minhas louças dentro. Tem que lavar as louças dela, né. Ai, mas é sobre, né. Tem que limpar, tem que organizar. E é isso. Dona de casa é assim. Tem que lavar a louça nossa e ainda tem que lavar a louça das meninas. Quem tem criança, menina, sabe o que eu tô falando. Enfim, tem que lavar os brinquedinhos delas também. Enfim. Aí, foi ali já pegando a frigideira, né. Pra tentar tirar o grude que tava grudento, arremelento. Misericórdia. Tava muita sujeira. Aí, foi ali já enxaguando, né. Pra deixar limpinho. E comecei já passando um pouquinho de pano em cima da pia. Só pra tirar o básico do básico. Mas é sobre, garoto. Porque eu ainda tenho que lavar essa pia com bastante produto. Com bastante produto. Porque tá sujo. Então, terminei. Deixei aquelas coisas ali em cima pra mim tá lavando depois. Então, meus amores, terminei a louça, ó. Lavei, deixei tudo aqui, tá. Daí, agora eu vou secar elas. E vou tá tirando esse pano aqui, né. E a gente já vai almoçar. O almoço já ficou pronto, tá. O arrozinho, ó. Esquentei já o arrozinho. Já tá bem quentinho, tá. Mas vamos almoçar. Daí, feijãozinho. Eu temperei com cebola, porque não tinha alho, né. Mas tá bom, né. Aí, as três linguiçinhas, né. Que eu fritei pra mim, pra minha esposa, pra minha filha. Pra meu esposo, pra mim e pra minha filha. Tempo bagando e pular, né. Enfim. Tempinho ainda tá assim, ó. Chovendo. Tá chovendo. Amores, a louça ficou... Limpinha, né. A qual eu falei. Só que a pia... Aquelas louças ali, vou lavar junto com as louças do almoço. Que é... Tupperware. E aquelas tigelinhas de alumínio ali, que eu tenho que lavar. Daí, os lixos, eu vou jogar tudo lá fora depois. Porém, eu vou mostrar pra vocês. E é isso. Tirar aquele pacote de saco de lixo dali. Guardar... Lavar isso aqui também. Guardar o trigo. Agora, bora almoçar, né. Pra mim ir pro banheiro. Pra mim limpar o banheiro também, né. Daí, bora almoçar. Pra gente poder ir pra limpeza do banheiro. O vídeo não vai ser tão longo. Mas, espero muito que vocês estejam gostando aí do vídeo. Tá bom, meus amores? Então, bora-se embora. Vamos almoçar. Aí, foi logo ali já pegando a toalha de mesa, né. Pra poder... Tá estendendo ali pra gente poder tá almoçando, né. Aí... Tava bem sujo. Então, eu fui ali logo pegando... Um paninho, né. Pra mim poder tá limpando ela. Pra gente tá podendo almoçar, né. Que é ruim que comer sem toalha de mesa, né. Aí, fui ali já colocando um potinho da Fia. Os pratos do meu esposo. Fui lá, peguei a colher pra nós três. Coloquei ali nos pratos. Pra gente poder tá almoçando. E vou pegar agora água. Porque quando não tem suco, não tem frio, alguma coisa. A gente sempre toma água. Então, fui ali logo enchendo três copos de água. Pra gente tá tomando, né. Acompanhando com a comida. Aí, fui logo ali já tirando pra Fia, né. Fui ali pegando logo o arrozinho. Pra ela ali, né. Coloquei um pouquinho pra ela. Porque ela não come muito. E já fui ali escorrendo um pouco só o caldo do feijão. Porque ela não gosta do grão. E tava ali escorrendo, né. Porque ela é chata. Então, eu fui ali só escorrendo o caldinho do feijão. Ela não gosta do grão. Então, fui ali já tirando a cebola e comendo, né. Porque tinha um pouquinho de cebola no feijão. Aí, fui logo ali mexendo. E já pra colocar a linguicinha dela ali também. Pra ela almoçar. Aí, já coloquei o prato dela em cima da mesa. E já fui partindo pro do meu esposo. Peguei ali comidinha pra ele. Eu já peguei bastante. Pra eu estar de almoçar bem. Porque ele trabalhou a noite inteira. Então, queria fazer um pratinho bem reforçadinho pro marido. Então. Aí, ficou assim o pratinho dele. Finalizei. Aí, parti pro meu prato, né. Peguei um pouquinho de comida pra mim também. Não tinha tomado café de manhã. Mas eu almocei pra vocês. Então, peguei bem pouquinho a comida ali. Peguei mais feijão do que arroz. Peguei tudo o resto do feijão. E ficou assim o meu prato. Bora comer. Aí, fui logo ali, né. Arrumando a mesa, né. Colocando o prato nosso ali organizadinho na mesa. Pra gente poder estar almoçando. E é isso. Aí, já chamei eles. Tava esperando eles. Eu tava com muita fome. Ô, gente do céu. Tava com muita fome. Então, acendei ali já. Peguei o ketchup pra fia. Porque ela gosta de comer comida um ketchup. E é sobre ela deu tchauzinho pra vocês. Enfim. Aí, fui ali. Já experimentei minha comida. Porque eu tava com muita fome. Enfim. Tava esperando o marido que tava no banheiro. E ali, com a fia esperando. E arrumando ali a mesa. Né. Aí, já fui comendo, gente. Porque eu não tava aguentando mais. E tomando água. Porque eu como e tomo água. Porque se eu não tomar água. Não desce na garganta, gente. Enfim. Se vocês são assim. Deixem nos comentários também. Aí, mozão já chegou ali. Pegou também ketchup. Porque ele ama ketchup com a comida. Não gostava. Mas agora gosta. Aprendeu a comer cafinha mesmo. Aí, nós tava ali conversando e comendo. Enfim. Tava ali comendo, né. Tava tão gostoso, gente. A meia linguiça bem fritinha. Né. Ficou bem boa. Aí, é. Távamos ali almoçando, né. Finalizando o almoço. Conversando, né. É. Mozão tava bem cansado ainda. Tava. Tava bem cansado. Acordou pra almoçar, né. Pra. Né, gente. Pra não passar mal, né. Que tem que comer. Aí, a fia não queria que eu desse na boquinha dela. E pediu pro pai dela dar na boquinha dela. Não queria comer a linguiça. Porque tava enjoadinha. Tava dando enjoo nela. Não sei. O que que tava dando. Acho que ela nem mexeu direito. Enfim. Aí, eu peguei pra mim. Fui ali já terminando de finalizar o meu almoço. Tava já quase terminando. Tava comendo. Eu tô acelerando pra vocês o vídeo. Quase que não aparenta. Mas eu tava realmente comendo bem rápido. Porque eu tava com muita fome, gente. Mas, enfim. É sobre. Tava ali já finalizando o meu almoço. E eles ali também. Tava finalizando o almoço deles, né. Mas é isso, meus amores. Eu vou terminar de almoçar aqui. E já volto com vocês. Oi, meus amores. Então, já almocei, né. Aquela hora. Como vocês viram, né. Agora já é noite por aqui. Tá bom. Eu decidi limpar o banheiro agora à noite, tá. Porque eu almocei. Logo que eu almocei, já fui deitar um pouquinho. Pra começar a editar esse vídeo, né. E ficar depois só os últimos detalhes do vídeo. Pra poder estar editando pra vocês. Aí já fiz capa de vídeo. Desse vídeo, né. Editei os vídeos, né. O início dos vídeos. Desse vídeo. E fui deitar. Dormi um pouco. Descansei. Depois do almoço. Aí agora, bora-se embora pra limpeza do banheiro, né, meus amores. Que agora falta o banheiro pra mim limpar. E eu acho que se der, se não ficar muito longo, eu vou mostrar eu limpando o fogão também. Tá bom? Que tá bem sujo. Então, bora-se embora. Eu só vou falar o horário aqui pra vocês. Que eu estou fazendo aqui o vídeo pra vocês. Só um momento. Deixa eu ver. Então, meus amores. Agora já é nove e dois, tá. Aquela hora era umas... Quase duas horas. Não, uma hora. Uma e pouquinho a hora que eu terminei de almoçar. Então, agora já são nove horas e dois. É... E eu vou lavar o banheiro agora. Tá bom? Porque eu animo os lavar banheiro de noite, tá bom? Então, bora-se embora. Pra limpar esse banheiro, né, gente. Aí, meus amores. Fui ali já logo pegando a água, né. Tirando o banquinho dali. É... Pra mim tá começando a limpar o banheiro, né. Peguei o potinho de água com sabão. Pra iniciar ali. Já tirei o papel dali de cima, né. Pra não molhar. Porque eu sou meio desastrada. É perigoso acabar derrubando papel na água, né. Aí eu fui ali já tirando os produtinhos dali. Já de cima, né. De dentro ali do box. É... De perto da janela. Tirando tudo ali. Pra começar a lavar, né. As paredes. Lavar ali a prateleirinha, né. De colocar os produtinhos. E é isso, né. Meus amores. Bora-se embora de limpezinha, né. Noturna, né. Que agora eu já estou limpando a noite, né. Aquela hora que eu tava iniciando o vlog com vocês. Era de dia. E agora já é a noite, né. Por volta de nove e pouco da noite. Então, bora-se embora, né. Pra mais uma rotina noturna aí. Enfim, meus amores. Aí fui ali e peguei um... Um... Vidente de shampoo pra não poder abrir... O chuveiro, né. Que eu tenho medo de levar choque. Mas enfim, meus amores. Aí, meus amores. Já fui ali pegando a bucha, né. Pra poder... Tá ensaboando ali. Agora, bora-se embora, né. Começar a ensabuar tudo ali já. Pra ficar tudo limpinho, né. Aí fui ali, gente. Saboei, né. A... Compartimento, né. Que veio junto com o box. De colocar... Recipiente de colocar as coisinhas, né. Shampoo, sabonete, as coisas. Aí já fui logo ali esfregando, né. A parede, né. Tirando a sujeirinha, né. Que fica, né. Gordura, né. Do banho, né. Aí fui ali tirando, né. Saboando tudinho. Pra deixar tudo limpinho, né. Tudo cheirosinho. Novamente. Pra manter a sulebridade do banheiro, né. Novamente. Porque uma semana quase, gente. Sem lavar mesmo. De lavar, jogar água, esfregar. Uma semana, meus amores. Então... De dona de casa é assim mesmo. De dona de casa é assim mesmo. É correria, é puxado. Mas tem que lavar, tem que limpar, né. Enfim. Porque ser humano vive nessa casa. Então tem que lavar, tem que limpar, né. Manda a preguiça embora e bora simbora. Taca água em tudo, meus amores. Taca água em tudo. Taca sabão, água. E pensa na paz depois. Que você sente quando você lava, quando você limpa tudo. Deixa tudo cheirosinho, tudo limpinho. Tudo no seu devido lugar. Gente, não tem nada melhor que isso, né. Enfim. Pois no final ainda você pega, senta, olha pro lado. Nossa, que limpeza, cheirosinha a casa. Tudo limpinho, tudo organizadinho, né. Aí já fui jogando a aguinha, né. Pra tá enxaguando, né. Um pouco enxaguava na mangueirinha. Um pouco enxaguava no baldinho, né. É, tava enxaguando ali a janela também. É, enxaguando a parede. É, enfim. Eu tô na correria aqui lidando e puxando o tripé. Pra vocês poderem tá enxergando aí. Mas meu banheiro, como ele é um pouquinho pequeno. Assim, não é muito largo dos lados. Então, tava difícil ali de movimentar um pouco o tripé. Mas a gente dá um jeito, né. Aí já fui ali em sabona ali perto onde tá o chuveiro, né. Sabona a parede também. Tacando água. Tirar a sujeira, né. Enfim, gente. Pra ficar tudo limpinho, tudo cheirosinho novamente, né. Gente, vocês viram o modelo da minha majota? Eu amei, gente. Escolhi esse. Amei. Apaixonei. Aí, meus amores, já fui ali pegando a esponja e o sabão preto. Começando o sabão box. Tava bem sujo aí. No vídeo não dá pra vocês verem muito bem. Mas tava bem sujo. Fazia realmente uma semana que eu não lavava o banheiro de lavar tudo. Então, essa é a segunda, não. Essa é a terceira vez que eu estou lavando box. Desde quando foi colocado, né. Já fui ali ensabando tudo, né. Pra deixar tudo limpinho novamente, né. Eu sempre tenho o costume de fazer misturinha de detergente, água e vinagre. Porém, hoje foi tudo na base do detergente mesmo. Tava ali meio na correria, né. E já ia esquentar a janta pro marido ir trabalhar. Então, eu tava correndo ali pra terminar de lavar logo ali. Né. Pra mim poder esquentar a janta. Então, ali tá aqui tudo a água já. Joguei bastante água ali pra lavar. Deixei tudo aqui ali já. Deixei tudo aqui pra vocês. Né. Jogando a aguinha, né. Pra enxaguar tudo o sabão, né. Olha como que vocês veem, gente. Como que já tá dando aquele brilho no box novamente. Aí, né. Fui enchendo ali o potinho já. Enchi, coloquei em cima do vaso. Já fechei ele de novo pra mim começar a ensabar o lado de cá. Ai, gente. O lado de cá tá um pouquinho mais sujo. Parece que não, mas tá um pouquinho mais sujo. Por conta... Não sei porquê, mas tá sujo. Bem sujo mesmo. Aí, comecei já ali esfregando tudo, né. Pra deixar tudo limpinho novamente, né. Esfreguei, esfreguei, esfreguei. Pra sair tudo daquela... Aquela seba, aquela gordura, né. Que fica encalacrado no box, né. Foi ali terminando de esfregar. Pra começar a enxaguar novamente, né. Pra ficar tudo limpinho, né, gente. Pense. Depois a gente entra no banheiro cheirosinho desse. Gente, até gosto fazer uma necessidade no banheiro desse mesmo. Enfim, né, meus amores. Aí, tava ali esfregando e já escrevendo ali pra vocês. Que nós batemos a meta de 1.488k, tá bom? De inscritos. Aí, meus amores. Já fui pegando um balde de água, né. Pra jogar ali no box. 1.488k, meus amores. Muito obrigada. Já tão quase batendo a metinha de 2.000 inscritos. Não vai, se inscreve. E é isso. Aí, já fui ali, meus amores. Peguei a água, né. Pra poder tá tacando já no box pro lado de cá. Peguei a mangueirinha. Um pouco eu usava a mangueirinha. Um pouco eu usava o potinho ali, né. Pra poder tá enxaguando, né, meus amores. Olha, bora, bora jogar água, jogar água em tudo. Pra ficar cheiroso, ficar limpinho, né. Enfim. Joguei a água, né. Peguei a mangueirinha ali já pra enxaguar, né. E enxaguei ali em cima também. No ferro de cima. Pra poder sair o sabão ali também, né. Enfim. Aí, já passei por cima ali a mangueirinha, né. Pra poder tá enxagando melhor. Podia ter usado essa ideia já faz hora, né. Mas agora que eu tive essa ideia. Mas é sobre. Bom, que na próxima vez eu posso usar assim. Pra poder tá enxagando pro lado de cá. Mas é isso. É sobre. Tá aqui lá pra pular de novo. Mas ainda ficou um sabão ali. Eu peguei e busquei de novo a mangueirinha. Pra enxaguar ali em cima de novo. Enfim, gente. É isso. Aí, bora sim, bora terminar o resto. Aí, meus amores. Eu já fui ali e peguei um saquinho de lixo, né. Já joguei tudo o lixo ali, né. Tirei tudo o lixo. Mas eu fiz a proeza de derrubar o lixo. Então, tive que atacar a mão mesmo. Mas é sobre, né, meus amores. Aí, tive que ir ali, né. Ficou indo um resto grudado, preguinado, lendo o cesto. Aí, tava difícil arrancar aqui com a mão mesmo. Na próxima vez eu uso o louco. Mas é isso. É sobre. Aí, já fui amarrando. Já deixei de lado. Já peguei lá um pouquinho de água, né. Fui lá buscar um pouquinho de água pra poder ensabuar ali o cesto, né. Pra estar ensabuando o cesto. Já peguei logo um bombril. Porque aquela espuma que eu tava esfregando no box. É só pro box mesmo, tá. Aquelas espumas de carro, sabe. De lavar carro. Peguei uma metadinha do meu esposo. Enfim, sobre. Lavei ele. Já enxaguei. Deixei tudo limpinho. Tudo cheirosinho novamente. Fui lá terminar de enxaguar ali baixo chuveiro. E é isso. Já fui lá buscar o saco de lixo também, né. Pra poder estar colocando ali no cesto. Que é isso. Pra manter já tudo limpinho, tudo organizadinho. Pra próxima usada de banheiro, né, gente. Pra próxima vez que a gente for usar o banheiro. Já tá tudo limpinho, tudo organizadinho. Já tudo check o saquinho. Mas é só. Foi ali já coloquei a vassoura e o detergente ali em cima, né. Pra mim começar já a esfregar lá dentro do box o chão. E é isso. Foi ali, já peguei, né. Ali já tirei o tapetinho. Já fui ali esfregando tudo, gente. Pensa na sujeira, gente. Que tava ali. Não aparenta muito aí no vídeo. Mas tava sujinho já. Aí foi ali esfregando, esfregando, esfregando. Deixando bem limpinho tudo novamente. Tudo na base do detergente mesmo, né. Enfim. Aí foi ali já puxando um pouco da água ali, né. Pra poder tá enxergando depois. Enfim, é sobre. E é isso. Aí já foi ali desliguei o chuveiro, né. É, no caso desliguei o chuveiro. Peguei a mangueira ali pra enxugar, jogar um pouquinho de água. Pra poder daqui a pouco desligar o chuveiro. Pra tá puxando o resto da água ali, né. Aí já fui enxaguando o tapetinho, né. Deixei ali em cima ali. Pra poder colocar no chão daqui a pouco, né. E é isso. E é isso, meus amores. Aí já fui ali pegando, né. Desliguei o chuveiro e já tô puxando o resto da água. Pra ficar tudo já limpinho tudo, né. Perfeito. Já coloquei o tapetinho, já desliguei e pronto. Aí foi ali, meus amores. Peguei os produtinhos, né. Pra colocar ali de novo, né. Shampoo, sabonete, as coisinhas e tudo. Shampoozinho da Fia, as coisinhas, tudo certinho. Sabonete líquido pra colocar lá em cima de novo também. Já puxei o resgina água e pronto. É isso. E ficou assim o banheiro, tá. Ficou a parte, no caso, do banho, né. Dentro do box. Ficou tudo limpinho, ó. Tudo cheirosinho. Tá. Tá muito bom mesmo. E é isso, meus amores. Tô feliz de ter lavado o banheiro agora à noite. Porque é muito bom. E é isso, meus amores. Já peguei os produtinhos ali, né. Detergente e um sabãozinho, né. Pra tirar a bactéria, essas coisas. Enfim, já fui logo pegando o vaso, né. Pra ficar tudo limpinho, tudo cheirosinho novamente. E fui ali logo esfregando já, né. Pra ficar tudo cheirosinho. Esfreguei dentro do vaso. Já peguei logo aquela escovinha ali pra começar a esfregar. Lá dentro também, olha. Vocês veem? Olha que sujeira, gente. Não dá pra ver muito no vídeo, mas tá sujo, tá. Aí já fui ali e peguei a escovinha, né. Pra começar a lavar ela também. E já peguei ali o potinho de água pra tacar água em tudo ali já no vaso, né. Eu tava buscando lá na cozinha, então leve trás, leve trás, enfim. Eu já não queria entrar lá dentro da parte do box. Já tava tudo limpinho, tudo finalizado. Então é sobre. E é isso. E é isso, né, meus irmãos. Agora é só finalizar pra cá agora. E... Enfim, o box lá já tá tudo limpinho. Aí, né. Fui lá, peguei mais água pra terminar de enxaguar. Já dei a descarga ali. Já vou tacar um produtinho ali também, ó. Tá aqui um produtinho ali pra ficar cheirosinho também. Pra manter tudo limpinho e cheirosinho. E é esse produto que eu uso no meu vaso. Meus amores, vocês estão vendo ali, né, que eu tô quase terminando, né. De limpar o banheiro. Já limpei o box, né. Já limpei ali. Agora só falta eu limpar pra cá, tá. O chão eu não vou estar mostrando... Não vou estar mostrando pra vocês eu limpando essa parte aqui. Porque eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Meus amores, olha tanto de água. Que eu tenho que puxar. Tá indo até lá pra cozinha, ó. Água, então... Porque aqui tem uma caída. Então eu não vou conseguir gravar pra vocês. Mas o vaso eu já finalizei. Já tá tudo limpinho, tá. O vaso. Aqui também eu acho que eu não vou mostrar pra vocês limpando. Porque, né. Enfim, vou ver aqui o que eu faço. Se eu conseguir mostrar limpando aqui, eu mostro pra vocês. Mas se não, eu não mostro. Mas o chão eu não vou mostrar eu limpando pra vocês, tá bom. Porque tá vazando água até aqui na cozinha, olha. Olha. E eu também tô apurada aqui na janta, tá, meus amores? Porque eu já tô precisando a linguiça pro meu esposo. Eu ia mostrar pra vocês. Eu limpando o fogão, mas também não vai dar pra mostrar nesse vídeo. Tá? Tá corrido. E... Já tô pegando a água aqui, ó. Pra poder... Tá jogando lá no banheiro. Eu ainda vou lavar o chão da cozinha, mas também não vou mostrar pra vocês, tá bom. É... Não vou estar mostrando pra vocês. Então, eu vou estar terminando aqui rapidão. Assim, ó. No estralo. E volto pra mostrar tudinho finalizado pra vocês. Tá bom. Eu acho que eu não vou mostrar nem eu limpando esse armário aqui. Porque... Realmente aqui tá uma lamança. Lamança. Então, eu vou terminar aqui rapidão. E mostro pra vocês finalizado o banheiro, beleza? Então é isso, meus amores. Acompanha o resto do vídeo, viu? Meus amores. Assim ficou o banheiro, tá, ó. Ficou limpinho. Tá, ó. O chão tá bem limpinho. Eu lavei, né. Lavei aqui a pia também, ó. Tá bem limpinho, ó. Minha torneira também, eu dei uma boa lavadinha. Daí, coloquei já esse quadrinho aqui. Limpei tudo aqui com álcool. E água. E... Daí, dei uma organizadinha. Passei pano tudo aqui. É... Troquei o lixinho, né. Coloquei o lixinho. É... Lavei o chão aqui. Porém, coloquei em volta de novo, né. Os paninhos, né. Porque ainda o rapaz não colocou de novo, né. O... A colinha do vaso. Aí, o box também eu lavei, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem bem aí no vídeo. Mas eu lavei aqui também, ó. Coloquei os produtinhos de... Que eu uso ali, né. Esses aqui também, aquela escovinha. E aquela buchinha eu tenho que colocar ali em cima também. Porém, eu vou colocar depois. Aí, ficou assim, ó. Ficou bem limpinho. Lavei o tapetinho também, ó. É... Ficou bem limpinho. Tá? Então, aqui... Ficou finalizado também. Tá bom, meus amores? E... Ali também. Deixa eu fechar a porta pra mostrar pra vocês. Ficou finalizado o banheiro, então. Tá bom, meus amores? Já finalizei agora só amanhã acordar e o banheirinho limpinho pra se utilizar. Enfim, de novo, né. Olha que lindo. Ficou lindo. E limpinho demais, né, gente. Que paz. Que paz. Agora é só apagar a luz, né. Porém, vou estar finalizando o vídeo com vocês aqui. Meus amores, então o vídeo vai ficando por aqui, tá bom, meus amores? Mas eu finalizar o vídeo aqui com vocês já, tá bom? Porque... Eu tenho que lavar a cozinha ainda. E já é quase 10 horas. Então, eu vou limpar a cozinha, lavar a cozinha lá. Porém, não vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Tá tudo cheio de água lá, porque eu tirei a água do banheiro. Porque aqui tem caída no banheiro. E... Tirei a água do banheiro e tô jogando lá pra... No caso, eu joguei lá pra cozinha. Pra poder terminar de finalizar lá pra lá. Tá? Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gost... Que vocês gostaram, né, do vídeo. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo a ideia de vídeo. O que você quer ver no canal nesse final de ano 2013. E é isso. Regaça dando like. E você que tá caindo de paraquedas aqui no canal. Convido você também a se inscrever. Deixar o like. Comentar aqui embaixo. Se você tá gostando do canal. Se você gostou do canal. O que você gostou aqui no canal. Tá bom, meus amores? Tô até ofegante aqui. Meu Deus. Tô até ofegante. Mas bora finalizar isso aqui, né. Esse vídeo. Porque já tá longo. Tá? Peço desculpa pra vocês. Pelo vídeo tá tão longo assim. Tá bom, meus amores? E é isso, meus amores. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, tá? O próximo vídeo eu vou estar mostrando pra vocês. O celular tá aqui. Eu acabei nem mostrando nesse vídeo. Porque ficou realmente muito grande. Tá bom, meus amores? Então é isso, meus amores. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau!